Fala galera, Icebro aqui e bora ir para mais um gameplay no canal, mais um episódio de Tomb Rato. Tomb Rato, a gente está jogando a versão remaster do PC e a gente vai agora para cisterna, então bora lá, sem enrolação, vamos lá, você que está curtindo a série, dá aquele like, compartilha, comenta aí embaixo, galera, dá aquela forcinha aí para o YouTube divulgar a gente, beleza, tamo junto, valeu. Cisterna, vamos lá, aí já cai morrendo né, rapai do céu, ratinho, ratazana, cara, essa fase é uma das mais bacanas, velho, a gente fica ouvindo uma água no fundo né, parece que é música, mas é a, quer dizer, empurrei lá, cara, o som ambiente desse jogo tá muito bonito, velho, tá, isso tá trancado, a gente não abre agora, Ah, é, parabéns, é, bala bons, eu precisava trazer isso aqui para cá, eu lembro de tudo, mas nem correza, a gente tem que empurrar lá em cima, lá daqueles pesos lá, aquelas, aquelas cavidades escuras no chão, e aí galera, o que vocês acham aí, será que sai alguma coisa de Tobe Rato, Tobe Rato novo esse ano, alguma, alguma notícia, alguma coisinha, podia sair né mano, Ah, tá, Jaguara, é, você vai precisar, puxar, eu tô louco, cara, louco para sair alguma coisa aí, Metal Gear Solid, Metal Gear Snake Eater, que eu já queria mesmo, já vai sair, não sei quando, mas, é um Metal Gear aí que eu gostaria de jogar, rejogar né, claro que na nova versão vai tá muito mais, muito mais, Ah, cambada de ratazana, ó, quem tá de fone de ouvido aí, cara, se eu ouvi umas coisas ao fundo velho, muito louco velho, Vamos pra direita aqui agora, nessa parte, ó, 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 Tem uns ratinhos ali, Dá aquele pulito, e já chega chumbando, Aí, Ó, a gente já pode pegar aquele item ali, Aproveitar que a gente já tá aqui né gente, Música perfeita hein, essa é a verdadeira música, Ó, eu não sei se eu vou lembrar de todos os secretos aqui, Mas, que a gente conseguir, Vambora, Importante é relembrar o jogo né galera, O saudosismo desse game, Não tem igual, Eu posso dizer que foi, A Lara foi a mãe, A mãe dos jogos em, Jogos de exploração, Assim, jogos de ação, É, a gente vai precisar aqui, Nessa parte a gente vai precisar de seis, É, cinco chaves é isso, Que eu tô lembrado, Cinco ou quatro, Alguma coisa assim, Bora aí, Deixa eu pegar, Correr atrás da primeira, Já tem um item aqui, É a primeira chave, Isso, Beleza gente, É, Tá, Aqui tem uma porta, Vamos pegar ali né, A gente já vai ali, Pegar aquela porta ali, Já vamos correr para ela, Segura, Se eu só me lembrar aqui, Eu acho que tem, Eu acho que tem, Gorila Zs aqui, Agora vamos salvar lá embaixo, Só vai em cima do Midas mesmo, Primeira chave, Vamos ver, Acho que não tem ordem assim, A gente vai pegando as chaves, Pega uma, Entra outra, Pá, Pá, O seguinte, Aqui tem um segredaço, Um dos colecionais, Ai, É o carinha lá, O Zeruela lá, Cadê ele? Seguinte, Vamos detonar ele, Vamos ver se ele vai sumir, Sumiu, Cara, Enche o saco esse bichinho, Ai, Polito, Não, Polito para trás, É Larinha, Ei Larinha, Polito, Uma suave, Para cá, Aqui tem um segredo, Aquele, Aquele secreto ali gente, Complicado hein, Mas tem uma, Tem uma manha que eu lembro, De pegar esse secreto aqui, Eu lembro, Isso aqui deu o seguinte, Vai, Né, Segura, Sobe, Dá um passinho, Para frente, Não gente, Ei cara, É, Tem que ter, Tem que ter, Ai, Acho que aqui, Deixa eu, Vamos salvar né, Para não fazer merca, E, Segura o botão e, Vou lá, Conseguimos, Conseguimos, Aqui é o seguinte, Isso, Aqui, E, Se pendura pouco aqui né, A chave está ali em cima galera, Ó, Ué, Não dá para ver ela, É, É, Mas, É aqui, É lá, A valanca, Ah, Tá, Beleza, É a valanca ali gente, Cadê o outro croco, Cadê o outro croco, Rapaz, Ah, A fila da mãe, A fila da mãe, Vem aí, Crocodile, Vai ter uma ratazana aqui, Né, Tem né, Tá, Vamos lá, Eu acho que daria, Para pegar um atalho ali, Não se arriscar não né, Tinha um esqueminha, Tinha um esqueminha de pegar a talha ali, Mas não vou me arriscar não, Rapaz, Ainda sugou em, Cisternas, Quantos minutos já? 13, 13, Pegamos uma chave apenas, São cinco, Cara, Eu adoro esse jogo por causa disso, Você passa horas jogando, Descobrindo as coisas, Eita, Quem que, Quem que tá aqui? Crocodile, É sério que eu quase fui pro saco, Tá, É na verdade, Quase fui pro saco aqui ó, Que coisa chata velho, Que rato chato mano, Tá, A chave tá aqui né, É uma chave aqui, É, É uma chave, É uma chave, Tem um croco ali, Aí eu vim de lá Sei lá, tem um segredo ali Deve ter Cadê? Não sei Só sei que foi assim Não sei Não sei Não, porque senão velho Eu tenho que fazer tudo de novo Pega aqui já Agora Agora a gente vai ter que sair daqui Porque a gente não consegue subir embora Ai Não sei Não sei Não sei Sumiu Sumiu vagabundo Sumiu né Tá A gente veio Beleza Pegamos a chave Agora a gente tem que ir embora Embora a gente não vai Porque a gente caiu dali Foi Câmera maldita Eita E agora E agora Não 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 Tá Vamos salvar E vamos lá É É É Pelo clube que não dá Tá né Mas tem porta fechada ali Aqui velho Opa Vai 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 Ah Tá É Não peguei Tá Eu vou matar Esse xacaré Pule 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 Os bichos entram ali Tem mais um, não tem? Ai, pera lá, trocou o tiro do caralho Cara, aqui a câmera trava, ó Putz Tá bom Segredo já pegamos Ali a gente sai Ali a porta tá fechada, né? É, em meio ali Beleza, gente Tem uma chave, então tem que subir Mais um degrauzinho aqui Tchau 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 Tchau, tchau. 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 que ela em cima se meu negócio gente coletáveis coletáveis é mas na realidade é pelo outro lado né tá é pela porta que a gente foi vamos empurrar essa puxar pra cá é nossa cara não lembrava ali é o final da fase deixa eu ver o negócio ah é ó tá vendo tem um negócio em 3d ali é e aí e aí e aí e aí Tá bom? Não, ainda não né? Caraca véi! Aí! Agora a gente sobe! E boa! Ai meu deus! Nada! Tiro de use! Mais! Rapaz! Bastante! Então! Terminamos né galera! Três secretos! 28 coletáveis! Ok! Cisternas completas 100% Uia rapaz! Eu ia caindo aqui! Cisternas! Vamos lá! Ihuuu! Esse tombo é maravilhoso! Então é isso galera! Mais um gameplay terminado! Mais uma fasezinha de tombe rato! Espero que vocês tenham curtido! Valeu! Espero que tenha ajudado aí galera! Que as vezes está querendo jogar novamente aí! Não lembra como eu! Não lembra dos secretos! Dos encontrados! Dos colecionáveis! Valeu! Tamo junto! Fui! Tchau! 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 Tchau!